Eu gosto tanto de samba Que eu não sei explicar Eu nasci com o samba Com ele vou me acabar Eu gosto tanto de samba Que não importa o lugar Pode ser no Japão No morro, na sala ou em qualquer botequim Eu perdoo o samba Por me deixar triste assim É que o som da cuíca invade meu corpo Faz falar por de mim Mas se você demorar Um surdo qualquer vai entrando em mim O meu amor tá chegando As coisas já vão melhorar Eu gosto tanto de samba Que eu não sei explicar Eu nasci com o samba Com ele vou me acabar Agora eu canto esse samba E o samba pra Vanderlei Pode ser que um dia esse caso de amor Tenha um triste fim Mas e agora meu nego O que falta pra mim É um pedaço de fita Pra amarrar esse samba Já tem um pandeiro E um tamborim Mas e agora meu nego O que falta pra mim É um pedaço de fita Pra amarrar esse samba Já tem um pandeiro E um tamborim Eu gosto tanto de samba Que eu não sei explicar Eu nasci com o samba Com ele vou me acabar Eu gosto tanto de samba E não importa o lugar Pode ser no Japão No morro, na sala Ou em qualquer buticum Mas se você me deixar Eu não vou aguentar Pega o primeiro avião Pega o meu violão E até qualquer dia Mas se você me deixar Eu não vou aguentar Pega o primeiro avião Pega o meu violão E até qualquer dia Se você me deixar Eu não vou aguentar Pega o primeiro avião Pega o meu violão E até qualquer dia Mas se você me deixar Eu não vou aguentar Pega o primeiro avião Eu pego o meu violão E até qualquer dia Se você me deixar Eu não vou aguentar Pega o primeiro avião Pega o meu violão E até qualquer dia Eu não vou aguentar 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 Eu não vou aguentar